Fala galera ligada aqui no canal Audiência Carioca no YouTube, eu sou Eduardo Moura e hoje o assunto é a Olimpíada de Tóquio, tá bombando de audiência, os jogos estão aí crescendo em público, mesmo ocorrendo a maioria deles de madrugada, a audiência tem sido satisfatória na TV aberta, na TV Globo, vamos falar sobre isso agora? Agora que você já se inscreveu, já ativou o sininho aqui no nosso canal, muito importante a sua participação, deixe seu recado aqui embaixo de onde você está falando, se você está curtindo os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que esse ano ocorreu em 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. Pois é pessoal, está aumentando o público aí da TV Globo nas madrugadas por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio e a audiência tem sido satisfatória aí na maioria dos eventos. Tem evento aí que está chegando a 40% a 50% de aumento de público no horário, mas na média tem ficado ali em 30, 30 e poucos por cento, um terço, vamos botar assim no arredondado, um terço acima de público aí na maioria dos horários para Globo nos Jogos Olímpicos. Só para a gente mostrar para vocês a força dos Jogos Olímpicos, o surf, que não é um esporte mostrado em TV aberta, é um esporte até considerado elitizado no Brasil, conseguiu uma excelente audiência no dia 27 de julho, na madrugada de segunda para terça-feira, quando a Globo exibiu às 3h46 da manhã. Olha, foi muito cedo e a galera ficou acordada, tem gente que botou despertador, é verdade, para assistir a vitória do Ítalo Ferreira. Confere só os números de audiência que a gente tem aqui. Segundo o painel nacional de televisão, a vitória do Ítalo Ferreira, medalha de ouro, rendeu média de 5 pontos de audiência no PNT. O painel nacional de televisão, galera, que a gente chama de PNT, reúne as 15 principais praças aí que marcam o Ibope. Deu uma média de 5 pontos de madrugada, o que é um excelente resultado. Em São Paulo também marcou 5 pontos e no Rio de Janeiro 6 pontos para a vitória do Ítalo Ferreira. Só pra gente ter uma ideia aí de participação da galera ligada, 30% no painel nacional de televisão, 25% de participação em São Paulo e 23% de participação no Rio de Janeiro. Outro evento aí que parou a galera foi a medalha de prata da Rebeca Andrade na disputa ali dos aparelhos da ginástica artística. E esse resultado aí foi ainda melhor pra TV Globo porque foi no início da manhã. Começou às 7h50 da manhã e a galera ficou ligadinha na conquista da vitória da paulista de Guarulhos, Rebeca Andrade. Segundo os números do Ibope, o painel nacional de televisão marcou média de 12 pontos de audiência. Em São Paulo, 11 e no Rio de Janeiro, 15 bombou no Rio de Janeiro a vitória da Rebeca. Só pra gente ter uma ideia, 38% de participação em São Paulo e 45% de participação no Rio de Janeiro. O Rio sempre com uma preferência muito grande pela programação da Globo. Seguindo aqui com outro destaque, foi o jogo entre Brasil e o Comitê Olímpico Russo de vôlei, num horário diferente desses que a gente citou aqui, de 10 e pouca ali da manhã até quase meio-dia. A Globo, segundo o painel nacional de televisão, ficou com 12 pontos de audiência. O mesmo resultado em São Paulo, 12 pontos. E no Rio, mais uma vez alta de público, 15 pontos de audiência. A participação no painel nacional de televisão ficou em 34%, em São Paulo, 31% e no Rio de Janeiro, 36%. Em outra faixa de horário, de 5 às 6 da manhã ali, mais ou menos, o jogo Brasil e Arábia Saudita, vitória do Brasil por 3x1, também rendeu boa audiência pra Globo na madrugada. A partida, disputada em 28 de julho, rendeu 7 pontos de audiência no painel nacional de televisão, 8 pontos de média em São Paulo e 10 pontos, mais uma vez alta, no Rio de Janeiro, de público ali para o jogo Brasil e Arábia Saudita. A participação dos televisores ligados é quem chamou a atenção aqui no PNT. 50% é nas 15 praças que medem o Ibope. É muita coisa de madrugada. Em São Paulo, ficou em torno de 60% e no Rio, em torno de 43%, segundo os números do Ibope. O que deixa muito claro que a Olimpíada de Tóquio pegou, que é um sucesso, apesar de todo o risco, de toda a polêmica que se envolveu a sediar ou não os Jogos de Tóquio, a Olimpíada caiu no gosto do público brasileiro, apesar de um horário difícil, apesar de muitos jogos acontecerem de madrugada, a galera tem acompanhado e tem entretido aí, nesse tempo de pandemia, aqueles que ainda sabem que é necessário ficar em casa, não é mesmo? Já se inscreveu aqui no canal Audiência Carioca no YouTube? Ainda não? Se inscreva! Ative o sininho! Participe das nossas lives, segundas e quintas, às 6h30 da noite. Lembrando, temos uma live também no fim de semana, tá certo? Lembrando também que nossa chave Pix aparece aqui na tela, para quem quiser ajudar a contribuir com o canal. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.